Hoje eu vou trazer pra vocês os carros dos youtubers antes e depois da fama, os youtubers brasileiros Com certeza o seu canal favorito que você assiste bastante vai estar nessa lista aqui nesse vídeo Galera, e muita gente acha que é fácil, é só você criar um canal no youtube, é só você fazer vídeos Que você melhora de vida instantaneamente, que você consegue carros de luxo rápido e fácil E não é assim galera, é muito difícil, são anos de trabalho, é bem trabalhoso mesmo Então muita gente aqui conquista as coisas porque merecem, porque trabalharam por isso Vocês vão conhecer pessoas que saíram realmente do zero e hoje tem uma vida interessante, uma vida legal, uma vida digna Conquistada com o trabalho de fazer vídeos E não foi diferente com os carros dessas pessoas que vocês vão ver aqui desses canais brasileiros Que com certeza pode se tornar uma série aqui no canal de antes e depois da fama com carros de youtubers Pode ter mais youtubers que talvez não apareçam nessa lista Então vocês comentam aqui se faltar algum youtuber de um canal que você gosta Comenta aqui embaixo que pode se tornar uma série e pode ter a parte 2 aí de antes e depois da fama dos youtubers O nosso primeiro canal galera é o Whindersson Nunes, é o canal que muita gente conheceu até o youtube Acabaram entrando na plataforma por conta dos vídeos bem engraçados, os vlogs do Whindersson Pra vocês terem ideia galera, sem ser canal de empresa, o canal do Whindersson Nunes tem 38 milhões de inscritos É um dos maiores canais do Brasil, é o maior canal do Brasil se não for contar as empresas, canais de empresa né Tô falando canal de pessoa mesmo, pessoa física Com todo o seu humor, com todo o seu talento, muita gente acha que o Whindersson assim, começou com uma vida de luxo Não galera, ele começou com uma vida muito humilde pra vocês terem ideia O carro que percorreu basicamente toda a infância e adolescência do Whindersson foi um Volkswagen Fusca galera Tudo bem que era o carro da família, mas ele gostava muito do carro, ele se apegou muito a esse carro, tinha uma paixão pelo Fusca É um carro que hoje varia de 300 reais, se você encontra uns pra reformar, a mil reais E tem também carros assim, Fuscas restaurados, que custam 30, 40 mil, 50 mil reais Mas é um carro barato se você for pegar ele num estado bem antigo pra reformar né E o mais comovente dessa história galera aqui, o Fusca da família teve que ser vendido pra que uma cirurgia do coração da irmã do Whindersson pudesse ser paga Então galera, é uma história triste, mas felizmente o Whindersson deu a volta por cima e hoje ele tá com diversos carros A gente separou uma lista aqui dos interessantes aqui, porque é muito carro Jaguar F-Type R vermelho, vocês vão ver que ele gosta muito de carro vermelho galera Esse carro tem mais de 550 cavalos V8, na época valia 305 mil reais, hoje tá valendo aí seus 420 mil reais É um carro de quase meio milhão, era o carro dos sonhos dele que ele conseguiu conquistar, mas vocês vão ver que o Whindersson não para por aqui Como ele faz muitos shows pelo Brasil inteiro, ele achou melhor comprar um jatinho particular Exatamente, o turbo é brasileiro hein galera, o Brasil tá representando aqui Esse modelo que eu vou até ler aqui, porque eu não conheço muito de avião, é Cessna Citation 2 Do ano de 1984, ele está avaliado em 3.8 milhões de reais no avião, no jatinho E pra relembrar a sua infância, ele tem um Fusca da mesma cor, não se sabe se é exatamente o mesmo Se ele conseguiu recomprar o mesmo Fusca da infância, o Fusca cinza Mas hoje ele tem também um Fusca, ele não perdeu a humildade, além dos carros que ele tem de luxo Ele tem um Fusquinha hoje em memória do seu pai Sou youtuber, mas eu não tô assim não galera, eu tô com o meu Civic lá e tal Eu não tenho um jatinho não, eu também não tô com a Lamborghini Mas então já deixa o seu like aí pra me ajudar Se inscreve no canal, marca o sino que é muito importante E também se você não deixar o like você não vai trocar de carro esse ano Mentira, vai sim, é só o like pra ajudar também, ajuda eu aí Vocês sabem que o canal tem parceria com a Kinguin.net Um dos maiores sites virtuais pra você comprar os seus jogos baratos E lógico, é um site totalmente seguro que eu recomendo aqui Pra você comprar os seus jogos de Playstation 4, Xbox One, até Xbox 360 Jogos que você nem acha mais pra comprar, tem lá Cartões da PSN, aqueles gift cards da PSN da Xbox Live Tem também softwares galera, você pode comprar o seu Windows original a um preço muito barato E pra ficar mais barato ainda galera, você pode usar o meu cupom de desconto Que é beloto, só digitar beloto em maiúsculo que você recebe 3% de desconto Na hora de finalizar a compra Finalizou você vai receber o seu código pra resgatar no Steam, no Xbox, no Playstation E aí você já vai ter o seu jogo Então pra você comprar barato, acesse aqui o primeiro link na descrição Kinguin.net O próximo canal é o Educoff galera, o Amenic A gente não sabe exatamente qual foi o primeiro carro dele Mas o primeiro carro que ele mostrou no canal Foi um Hyundai Veloster galera, prata Na época era um carrão, hoje é um carro legal ainda Mas ele não tem a mesma fama que o Veloster tinha, sei lá, em 2012, 2013 Que era o carro do ano, todo mundo queria ter o Veloster Eu acho ele lindo o Veloster, até hoje eu acho ele muito legal É um carro que depois caiu muito a fama dele Porque ele tinha essa fama de correr Mas foram ver o carro nem tinha tanta potência assim Mas é bonito até hoje, vale em torno hoje em dia de 50, 60 mil reais dependendo do modelo Tem alguns um pouco mais baratos Mas foi um carro que apareceu muito no canal do Educoff Muita gente começou até a gostar mais ainda do Veloster Por conta dele que esse carro, mas ele até bateu Na verdade que não é que ele bateu, bateram nele Teve muitas histórias e hoje o Educoff assim, cresceu demais o canal dele É um canal de vlogs, ele mostra toda a vida dele Ele tem 13.2 milhões de inscritos no canal Um canal que eu gosto demais E ele passou por vários carros depois do Hyundai Veloster Ele passou por uma Panamera Uma Porsche, né, Porsche Panamera Ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele comprou uma Maserati O modelo da Maserati é Ghibli É um carro V6 3.0 De 330 cavalos E aqui no Brasil ele está avaliado em cerca de 590 mil reais A gente sabe que nos Estados Unidos são mais baratos os carros Mas é um preço que a gente está pesquisando aqui no Brasil E aí hoje ele também está com um Tesla Model 3 Um carro que, cara, faz tudo sozinho praticamente O carro dirige sozinho O Tesla é um carro que é muito interessante, ele tem um lá O Tesla está avaliado, no modelo dele está avaliado em cerca de 30, 40 mil dólares Chega aí a quase 100 mil reais se a gente for converter E um canal que vocês gostam demais, que inclusive já apareceu muito Numa série que eu tenho aqui no canal Que chama Youtubers que batem nos seus carros Acho que pela referência você já sabe quem é É o Renato Garcia Um canal de carros e vlogs que eu também gosto demais Ele tem 16 milhões de inscritos E para quem acha que ele, cara, está com carros legais e tudo mais Mas ele começou com carros bem, vocês vão entender a história dele Ele começou com carros bem de entrada mesmo Carros bem populares Mas na verdade o Renato Garcia começou com motos no seu canal O começo do canal do Renato Garcia era apenas sobre motocicletas Ele começou com uma CG Fan e aí foi fazendo os vídeos Depois partiu para outras motos, XJ6 e tudo mais Mas o foco desse vídeo aqui são os carros e não as motos dele Pelo que a gente tem registro, galera O primeiro carro mesmo que ele mostrou no canal Não se sabe se é exatamente o primeiro carro dele Mas o primeiro carro que ele mostrou no canal Foi um Fiat Palio prata de terceira geração Em torno do ano 2004, 2006 Esse carro hoje está avaliado em 16 mil reais, 15 mil reais Dependendo do ano, do estado É um carro simples, é um carro de entrada Mas para vocês terem ideia Essa série que eu trago dos Youtubers que bateram nos seus carros Lá eu falei que bateram nesse Palio dele E depois desse Palio ele acabou trocando os carros Chegou no Camaro Amarelo Mas o carro atual dele, galera Porque esse vídeo a gente está falando dos carros atuais É uma Porsche Boxster Carro de 350 cavalos conversível branco Que eu gosto demais desse carro E era um dos maiores sonhos da vida dele, galera E esse carro atualmente no Brasil está avaliado em torno de 269 mil reais Depende também do ano, né, do carro e tudo mais Tem modelos um pouco mais baratos Tem modelos mais caros ainda da Boxster Mas vamos combinar que essa Porsche está dando o que falar É um dos carros mais bonitos, na minha opinião, que o Renato já teve E você, qual carro você prefere aqui dos seus Youtubers? Você prefere o Camaro, você prefere o TJ6 Tudo bem que chama 60 carro Mas você prefere o Porsche? Comenta aqui qual carro é o mais legal que você viu dessa lista até agora Qual você preferia, qual você gostaria de ter Comenta aqui embaixo, eu quero saber Que carro vocês estão gostando mais aqui E um canal, um dos canais mais conhecidos depois do Whindersson É o Felipe Neto, galera É um cara que na verdade inspirou muito a gente a criar vlogs pro YouTube Na época que ele começou É um cara que me inspira até hoje Ele é um cara muito inteligente Entende muito de YouTube Ele entende muito de como produzir conteúdo Um cara inteligentíssimo E ele até então, galera Ele assim, o canal dele, cara Ele teve uma fama gigante Mas ele não gostava de carro Ele não ligava pra carro Pra ele não compensava ter Assim, ele tem os motivos pessoais Para não ter carro Mas ele decidiu ter um agora Então, o primeiro carro do Felipe Neto Ele já tinha um canal Assim, já foi que ano passado Dois anos atrás Então, ele já tinha quase esse número aí De 30 milhões Acho que ele tinha 20 milhões de inscritos Quando ele comprou o primeiro carro dele Que é uma BMW X6, galera Assim, ele fez uma excelente escolha também Motor 4.4 V8 575 cavalos E galera, na época que ele fez o vídeo comprando o carro Ele tava tirando a carteira de habilitação dele Nem tinha carteira Pra vocês verem que assim Que ele não se importava mesmo com o carro Então, quem dirigia o carro dele Era o irmão dele Ou o motorista Ele ia só no carona E esse carro tava aliado em torno de 692 mil reais Pro primeiro carro, tá excelente, né galera Fez uma excelente escolha Não se sabe se ele já trocou esse carro A gente não teve essa informação Porque ele não trouxe mais isso publicamente Acreditamos que ele ainda está com o mesmo carro Na época era zero quilômetro Eu acho que era 2018 que ele fez o vídeo Então, o ano 2018 Um carro novíssimo E o último canal Valeu muito a pena você ficar até o final do vídeo Galera, é muito importante você assistir o vídeo por completo Porque você não perde nada Eu sei que tem coisa que você gosta bastante aqui Então, assiste o vídeo inteiro aqui do canal Belo Horizonte Inteiro Porque sempre tem surpresa Não, não vou falar de mim Porque eu só tenho Civic Eu tenho também Peguei a BMW e tudo mais Mas eu não estou comprando carros assim de milhões Mas não sou eu que eu vou falar E sim do Diego Iga, galera O maior piloto de drift brasileiro Ele tem a minha idade, assim Ele é muito jovem Já conquistou diversos troféus O nome do canal dele é Piloto Diego Iga Ele já está com em torno de quase meio milhão de inscritos E a trajetória de carros dele é bem interessante Ele fez um vídeo contando a história da vida dele Como ele iniciou no drift Quais foram os primeiros carros Até o carro atual E obviamente Eu não vou contar todos os carros dele Porque Diego, você teve muito carro Mas eu não vou contar aqui Para todos aqui Para quem acha que o Diego Sei lá, começou pilotando Supra Começou pilotando carros assim Mais caros Não O Diego começou pilotando Uma Omega Suprema A Chevrolet Omega Suprema Agora tem gente que chama só de Suprema É um carro que fez muito sucesso Na década de 90, galera Mas hoje é um carro Que não tem um valor assim tão grande A não ser pelos carros Que são mais conservados Com baixa quilometragem Que são carros de colecionadores Que chegam em torno aí De 30 mil reais Um carro assim Excelente estado Ele começou com 14 anos, galera Então realmente ele pegou um carro Bem interessante Para começar Que não é assim Não é exatamente tão forte Também não é tão caro Então se ele errasse assim Não ia ser tão caro assim Nos Estados Unidos Ele tem um carro lá Que é um Mustang Também apareceu na série do Netflix Hyperdrive E aqui no Brasil Ele tem o Nissan 350Z dele Que ele compete nos campeonatos brasileiros É um carro que tem muito investimento É um carro que corre bastante Eu já vi pessoalmente É uma pessoa que conquistou muito Para ter o que tem hoje, galera Então assim Todo mundo trabalha aqui, tá? Ninguém está fazendo graça aqui no YouTube Então tudo bem que o Diego É um caso específico Ele não começou exatamente no YouTube Mas ele começou com pilotagem e tudo mais Então todo mundo que conquistou essas coisas Foi por muito trabalho Por muito merecimento Por muito conteúdo criado Não é fácil, galera Mas Sabe o que é fácil aqui? Sabe o que é fácil? É deixar o seu like no vídeo E comentar Se você quer a parte 2 Quais outros carros de YouTubers Que vocês querem saber O antes e o depois É muito importante E aqui está aparecendo mais um vídeo, galera Na verdade, dois vídeos aqui Que o YouTube está recomendando E eu estou recomendando para vocês Então faça a Maratona Beloto Play Assista um vídeo aí atrás do outro Que é muito importante Que você vai receber muito conteúdo Então vai lá Se vê nos próximos vídeos E aí E aí